E aí, rapaziada, bom dia pra nós, hein, mano? Saverinha tá carregada, sei lá, tá carregada. A gente tá indo viajar, né? Vamos lá pra São Paulo, voltar pra lá. Já enchi os pneus aí, abasteci o carro. Vamos meter marcha, né? Parti Sampa, parça. E aí, bora pra Sampa, parça? Bora, tô me vendo. Tá vendo o seu vídeo lá? Me dá as dores de barriga só de começar a assistir. Deixar o carro ligado aqui, eu vou mediar. Aí, só no que vamos. Aí, só mais 320 quilômetros, hein? Bora. Tá quase. Obrigadão, hein, chefe? Salve, rapaziada. E aí, como vocês estão tranquilos? Mano, já cheguei aqui em casa, certo? Vim lá de Campo Grande pra cá. Deu umas 11 horas de viagem, eu acho. Sei lá, por aí. E, mano, já desci até as motocas aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é a próxima do sorteio aí, certo? Pra quem quiser, já vai aí embaixo, no primeiro link aí de baixo. S1000RR 2019, com 9 mil quilômetros. Pode ser sua, certo? 120 reais aí, o valorzinho. Então, já compra um lá e garanta aí seu prêmio. E tô aqui, ó. Essa daqui é aquela que eu customizei. Essa daqui, ela vai embora, né? Vou entregar pro ganhador aí. Talvez esse final de semana, durante a semana. Eu vou só mandar arrumar um probleminha que deu nela aqui. E vou trocar o pneu também, que o pneu, ó. Já era. Então, entrega a moto o melhor possível aí pro ganhador, né? E é isso. Vamos dar um banhozão nela e deixar ela zerada. Vamos que vamos. E aí, rapaziada. Bora lavar as naves, hein, mano? Essa daqui tá na rifinha, hein, velho? Já vai aí no primeiro link e já garante o seu. Vamos lavar que elas estão como, ó. Todas sujas. Essa daqui ficou 30 dias parada aqui em casa, ó. Vamos dar uma lavadinha. Bom, rapaziada. E aí, como vocês estão tranquilos? E aí, pendurinha. Vocês podem ver, eu cheguei aqui em casa, né? E tô aqui com a motoca já no cavalete. Por quê? Porque eu vou dar o talento nela. Vou lavar ela. Pra quem não sabe, eu uso desengraxante. Ele é da marca Sandet. Pra quem quiser comprar, certo? Então, eu passo aqui na roda, ó. E depois eu passo um pincelzinho. Do motelento. Passo aqui também na relação. E na relação, eu utilizo isso daqui, rapaziada, ó. Isso aqui é bem M9. Ela ficou bem mais difícil de lavar a relação. Então, eu tenho que lavar por aqui, ó. É bem mais chatinho, sabe? Mas dá jeito. Ou por aqui. Dá pra fazer por aqui também. E, meu, nunca façam isso daqui com a moto ligada, tá? Rapaziada, aqui é super perigoso. Então, eu vou lavar a relação dessa daqui. Vou ver se eu consigo tirar mais umas manchas ali do pitch, que bateu do lado de lá. Passar também ali na roda dianteira, esses engraxantes. As duas rodas aqui, ó. Pra virar suja. E... Vamos lá o talento. Aí depois eu lavo a motoca inteirinha, né? Eu acho que eu tenho que esticar também a corrente já. Ah! 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 E é isso. Vamos que vamos. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E far E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. de graxa não, porque aí espalha tudo pra roda e tal, não fica muito aqui na corrente. Sempre que eu faço isso, rapaziada, eu tento o que? Eu tento sair devagar, né, no começo, pra não espalhar pra tudo quanto é lugar. Então, sempre dou uma saída devagar, eu também passo aqui na frente, ó, porque aqui tá sempre enferrujando, então eu pego e passo aqui que fica mais bonito. Na real, eu queria uma correntinha dourada, mas tá muito caro as coisas. O dólar era 5,80 tá osso, melhor usar a original mesmo. Eu nem sei que marca que é essa, a Regina. Não sei se é igual das antigas, né, as antigas eram a Regina, mas essa aqui é a Regina também. Mas nem todas tá tão boas, tem umas que tá dando pepino na relação. Ah, e tem gente também, cara, uma dica importante, né, eu vejo muita gente fazer isso com a moto ligada, não façam isso, porque às vezes a moto pode tá ligada aqui, ó, e rodar, e você perder a ponta do seu dedo, entendeu? Então faz assim, ó, coloca no cavaletinho, se você não tiver cavalete, coloca, faz aqui no meio, empurra ela pra trás e volta, ou se não gira a roda também. Enfim, tem várias formas de resolver essa situação, formas fáceis, tá? Aí, ó, já era, ó, já já terminei de passar na corrente. E tem gente que tem muito preconceito com essa graxinha branca aqui. Ah, que marca? Qualquer marca, mano, eu compro qualquer uma que tiver na loja, né? Por que que os caras têm preconceito? Porque... Ah, é barato, ah, porque motor é melhor, ah, porque não sei o que. Mano, isso aqui é uma graxa comum. Eu rodei 35 mil quilômetros na ZX10 e acelerando, viu? No track day e na porra toda. 35 mil com a relação original. Nunca troquei, vendi ela com a relação original. Cada tubinho de motor, eu acho que é 60 reais. Cada negocinho dessa aqui é 4 reais por aí. Qual que você acha que eu vou preferir? Vou preferir isso daqui. Motor, você tem que ficar carregando pra lá, carregando pra cá. É um tubo desse tamanho assim, ó. Enche o saco. Na hora de passar é mais fácil? É. Só que aí pinga tudo aqui e suja tudo aqui. Então eu prefiro passar com isso daqui mesmo, que é... É mais de boa e faz o mesmo trabalho que o outro. E lembrando também que o motor, ele limpa muito mais rápido. Esse daqui é a cada 500 quilômetros. Eu lubrifico novamente e já era. Tá sempre lubrificado. Ah, suja demais a corrente, pinhão e não sei o que. Lava, mano. Faz igual comecei o vídeo aí, lavando. Entendeu? É... Moto... Moto limpa, suja, você lava e anda. Já era. É sem... Sem perreco. É isso que você tem que fazer. Ah, não, não gosto, não sei o que. É viadagem, mano. Porque se você ama a motinha, você cuida, né? Então, tem que sempre estar lavando, tem sempre tendo que dar um talento. E se você não cuida em casa, você tem sempre uma pessoa que lava pra você, que você lava em algum lugar pra lavar. Entendeu? E já era. E é isso. Lavar a relação, se você não tiver desengraxante, querosene ou diesel, sempre compra essa escovinha aqui, ó. Essa escovinha aqui vai durar muito tempo, mano. Vale muito a pena e lubrificar. Eu utilizo isso daqui. Lógico, se vocês quiserem utilizar a Motu, pode utilizar. Ou outra marca, fique à vontade. Utilize da sua forma. Eu tô só fazendo um vídeo pra falar qual é a forma que eu utilizo aqui. Mas nem sempre a minha forma é a melhor pra todo mundo. Mas pra mim, é a melhor, certo? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeozão, já deixa seu like. Tamo junto. Eu nem finalizei o vídeo ontem mostrando as motos lavadas porque ficou à noite. Três motos da Mó Trampo pra lavar, pra lavar no detalhe mesmo, deixar bonitinha. Essa daqui já tá suja porque a gente já foi andar, tá? Mas, é isso, ó. E olha como tá suja. A gente já foi andar. Já rodamos 500 quilômetros. Deixa eu comprar outro cavalete que prende no coisinho ali. porque isso aqui é traiçoeiro. É isso, tamo junto. E é nóis. Lembrando aí, ó. Últimos números, hein, da motoca. Aí tem mais 400 números, mais ou menos. Vamo que vamo.